Fala galera que curte meu canal, está começando mais um vídeo, é desse pique dessa animação que a gente está aqui mais um dia, mais um dia abençoado mesmo É rapaziada, e desde já já vou mandando você dar uma curtida, comentar e compartilhar E se inscreva no nosso canal rapaziada, se inscreva no nosso canal para receber as notificações de cada vídeo que a gente postar É isso aí rapaziada, hoje é um vlogzão maravilhoso, top Estou indo aqui no meu antigo serviço, vou aproveitar e lavar o carro, mostrar para vocês Meu patrão, meu antigo patrão, não é como eu considero ele como patrão ainda Porque foi um cara que me ajudou várias coisas, hoje eu estou aqui também por causa dele também Conquistei várias coisas, foi um cara que já me abençoou para caramba E meu, é um cara maravilhoso, eu vou mostrar para ele, vou mostrar para vocês um pouquinho dele também E vocês vão curtir, vão gostar, ele é zoeiro para caramba E desde já não esqueça de apertar o botão no like, comentar também rapaziada É, porque isso aí nos ajuda, para no futuro a gente poder ajudar vocês Então desde já, vamos que vamos, estou no caminho E já já eu mostro para vocês quando eu chegar lá Aí rapaziada, cheguei aqui Cheguei aqui no posto aqui Achei um corno aqui Está lavando o carro dele aí, cadê aquele corno? Dá um salve aí, pessoal aí, pessoal do canal, esse aqui é meu parceiro, motorista de aplicativo também E está aí ó, marcha, é marcha? E aí, está trampando hoje? A lavando a viatura vai trampar É isso aí, é marcha, fio, vamos que vamos Cadê aquele corno? Rapaziada, vou mostrar para você aquele cara que nós chamamos de corno aqui É do canal, pô Dá um salve aí, meu canal aí do Becinha É, dá um salve aí que você vai ver É, como é que é? Compartilha? É, desse jeito, está vendo aí, rapaziada? Compartilha, então é isso aqui ó Aqui é o antigo trampo Trabalhei aqui, está ligado? A viatura está ali, nossa Olha os carrinhos aí, trampo Ele faz aí Olha lá, vai chegar Vai chegar, vai chegar, fica vendo A cara dele de corno, se liga Ele vai entrar Peraí, corno, Lelê Costa aqui, Lelê Olha ele lá, a cara dele de corno Não sei, ó Costa aqui, Lelê Costa aqui, vem dar um salve para o pessoal aqui no canal O pessoal quer te ver Vai se lascar você no canal Como é que é? Vai se lascar você, seu canal E aí, como é que está, fio? Não estou com você, vai Hã? Está de boa? Como é que está os trampos aí? Rapaziada, esse aqui é meu antigo patrão É aqui que eu trabalhava antigamente E aí, parceirão, como é que está os trampos hoje? Só o moio Está só o moio? Só o moio É? Está mais caro do que o moio da pipoca Como é que é, Lelê? Está mais caro do que o moio da pipoca Aí, rapaziada, isso aí é zoeira para caralho Eu vou estar trazendo ele aqui no canal Vou mostrar para vocês aqui Zoeira aqui no posto Ele é o que, Lelê? 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 O que está vendo isso aqui, Lelê? Ela fez... Olha! Ela quer sair... Ali, ó Vamos ver o que esse cara está fazendo Já vai almoçar, corno? Cadê? Ele está aqui, não, esse corno Bagunça da porra Ele vai sair agora? Masha? Até que hora? Está certo por aí Aí, rapaziada Paliquendi aí é boa Também para o aplicativo É isso aí É Masha Masha, filho, cuida Lavar o meu ali também agora Está ligado Lavar o meu ali agora Olha ele lá Cuidar de lavar também Rapaziada, eu vou sair agora Vou dar uma lavada Depois eu filme para vocês ele pronto Porque não tem como eu gravar E lavar o carro ao mesmo tempo Ainda não comprei um tripézinho para me colocar aí Para estar gravando Mas, aliás, esse cara aqui Quando você vem aqui, ele só fica aqui, ó Se liga Dá uma ligada Olha lá, olha o jeito Que é Já comprou uma empresa já, bichão? Como é que é? Já comprou uma empresa já? Essa empresa é a empresa Supapo Por que é Supapo? Fala aí, fala para o pessoal do canal O pessoal quer ver Por quê? O nome da empresa, por que ela significa Supapo? O segundo desemprego É a amuleta É E o fundo de garantia é o caixão Supapo, é? É a empresa Supapo É, meu Esse é meu Supapo O nome da empresa Esse cara é foda Agora sim Lavamos ele Agora já era Toma Quer ver aí? Deixa eu ver esse fundo de garrafa aqui Tu tá bonitão, hein? Não, mas você quer que ela tenha que dar assim, ó Por que, Leandro? Por que? O fundo de garrafa, parceiro, não dá não É não, caralho Não enxerga não? Ficou boyzão pra caralho, hein, bicho? Ficou boyzão com esse óculos Já tem a cara de corno Com esse óculos Pronto Registrou Registrou Ai, caralho Rapaziada Agora eu vou secar esse carro Que o sol tá tricando Será que vai chover? Rapaziada Lá ver o carro Mas acho que vai chover Sei não Dá uma secada aqui Aí, rapaziada Terminamos o trampo Né? Agora só Marcha Né? Lembrando vocês Quem quiser ir aqui, ó Mostrar pra vocês aqui Quem quiser ir Que estiver aqui pro lado Da Vila Formosa aqui Na 19 de janeiro Vocês vêm aqui, ó Frente do cemitério Não tem erro Posto Ipiranga Vem aqui Lava rápido do Lele Ele vai dar a maior atenção E tá ligado É nós Tamo junto E vamos que vamos, né? Tamo junto É isso aí Vou chegar lá Meu parceiro Tamo junto Dá um salve Manda um salve pra rapaziada Fala pra quem quiser se inscrever Dá um like Se inscreva aqui nesse Canal desse encontro É nós, bichão Tamo junto É nós Chega lá Quer marcha no Corolla, né? Vai pela sombra, viu? Como é que é? Vai pela sombra Por quê? Que merda no sol seca Merda no sol seca, é? Debaixo da foi Vai pela sombra Que no sol merda seca, viu? Vixe, debochar depois do café Pra nós aí, tem café? Como é que é? Cafézão aí? Tem café? Rapaz, você veio de nenhum exército Você veio vagabundo agora Cafézão? Não, não Aqui é chá 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 de canela Irresponsa Tomar também? Tomar no rabo Um Beba aí, caralho Tá zolado não Você tem nojo? Aí, aí Esse é dos meus Mas é isso aí, rapaziada Deixa o seu like aí Vamos que vamos Vamos continuar Que o vlogzão tá monstro Hoje é final de semana E essa tonereira arrancou? Vai acostar lá em casa? Conseguiu arrancar hoje? O que? É a tonereira? Tô na tonereira? É? Por quê? Conseguiu arrancar? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não consegue arrancar, caralho? Não pode arrancar, que a tonereira Cadê ela? Tá em casa? Tá em casa Ah bom Deixei em casa Ah bom É tu saídinha, tu saídinha É saídinha É foda É isso aí, rapaziada É nóis Vamos que vamos Chega É Pô, eu te mando lá Acostar Na aveira lavada Ai, ai E é isso aí, rapaziada Daquele jeito Daquele modelo Daquele modelão Né? E vamos que vamos Vamos meter marcha ali E o vlogzão continua Marcha Deixa eu ligar aqui o ar Né? Entendeu, rapaziada? É isso aí Você viu aí, ó Isso aí é meu patrão Meu antigo patrão Que eu considero ainda como Peraí que as portas tá abertas Aqui tá dando porta aberta Eu considero como meu patrão Ainda porque foi um cara Que me ajudou Entendeu? No começo No começo Quando eu Meu primeiro emprego Quando eu entrei Ele era frentista Num posto Entendeu? Eu vou É Qualquer dia desses Eu vou trazer uma entrevista Com ele aqui Vou fazer uma Entrevista de como eu comecei Tá aqui, ó, rapaziada De frente ao cemitério Quem quiser vir Posto Ipiranga Não tem erro Tô aqui agora Na 19 de janeiro Pra Sentir do quebrada Entendeu como eu tava falando, rapaziada? É isso aí É o cara que me ajudou Vou trazer ele bastante pro canal Vocês viram como é que ele é Zoeiro pra caramba, né? É É um cara que me ensinou também Porque muitos perguntam pra mim Assim Caramba, Beleza Você nunca fica triste Não Não fico triste, não Esse foi um dos caras Que me ensinou, né? Me ensinou a A ser assim, cara Dá risada Quando as vezes tá muito sério as coisas Não que seja tudo na brincadeira Mas esse cara é assim É só felicidade É só alegria Ele transmite isso Pra cada um de vocês Você mesmo que chegar pra conversar com ele E você que não conhece Você vai ver Que ele é assim, entendeu? É um cara da hora Gente boa Bacana Né? Tem a família boa Conheço toda a família dele Tudo alagoano, né? De original lá de Palmeiras dos Índios Sarapiraca Com essas regiões aí Pra quem é de Alagoas Mas é um cara da hora Eu vou trazer ele no canal mais vezes Vocês vão ver Vocês vão dar risada Vocês vão ver Como é que vai ser Vocês vão ver Vocês vão ver Pode esperar O canalzão tá da hora Começando a gostar Né? E é isso aí, rapaziada Vai compartilhando aí os vídeos Entendeu? Pro YouTube Notificar vocês Quando aparecer vídeo novo Né? Que é isso aí Não tô deixando aqui desde já Agradecendo a todos Né? Do canal Compartilha Dá aquele like Não se esquece E se inscreva no canal Que é o principal, né? Pra gente alcançar Nossos objetivos Conquistar É nóis, rapaziada Obrigado por tudo Primeiramente Adeus a vocês E é nóis Vamos que vamos